Um adolescente de 17 anos foi apreendido com duas barras de maconha Cada uma pesa aproximadamente um quilo Também haviam dois tabletes pequenos e duas buchas da mesma droga O menor estava em uma casa na avenida Misael Rodrigues de Castro, no bairro Segismundo Pereira Os policiais chegaram até esse ponto de venda de drogas por meio de denúncias anônimas A ocorrência trata-se de informações oriundas do DDU, do Disco de Denúncia Unificado Através do 8-1, uma ferramenta muito importante para o trabalho da Polícia Militar Então a gente reforça esse canal de comunicação com o público Para fazer as denúncias sem nenhuma preocupação em ter revelado a sua identidade Então através dessas informações nós tivemos notícias de que nessa residência teria barras de maconha E realizamos a abordagem, no local tinha, nessa casa do fundo lá, tinha um menor que foi apreendido Os policiais encontraram essa droga dentro de uma bolsa, em cima do sofá da sala E como na casa só estava o adolescente, ele foi apreendido Os policiais descobriram que ele já havia sido apreendido duas vezes em Santa Catarina E que ele chegou em Uberlândia há pouco tempo Ele tem duas nacionalidades, o pai é espanhol e a mãe é brasileira Ele morou um tempo em Santa Catarina e estava morando há pouco tempo aqui em Uberlândia Ele alegou que já tinha jogado bola na Espanha, que era jogador de futebol na Espanha Depois de trocar o mundo do futebol pelo do crime, essa é a terceira vez que se envolve no tráfico de drogas Ele ainda se defende, dizendo que não mora nessa casa e que não sabia da droga Ele alegou que estava lá, que conhece o rapaz que mora lá, mas que não seria o proprietário dessa droga Somente isso Tem outras pessoas que moram lá, aí vai ficar a cargo de alguma outra investigação No momento da abordagem estava somente esse menor no local